Na raia de número 2 da África do Sul Na raia de número 2 da África do Sul Na raia de número 3 dos Estados Unidos Na raia de número 3 dos Estados Unidos É o que ele ainda faz! Silencio na arquibancada Silencio na arquibancada Prova liberada Campeão dos 50 metros livre Dois Estados Unidos Anthony Irving Aplausos